Música Olá, meu nome é Guilherme Pilger e eu quero trazer para vocês uma casa nova com 5 suítes localizada no világio da Barra, no bairro da Barra, em Balneário Camburu uma casa de 300 metros de área construída se vocês estão procurando por uma casa nova em condomínio fechado dá uma olhadinha nessa casa que eu separei para vocês vocês estão preparados? Let's go! Música E o bairro da Barra, que fica localizado o condomínio, ele fica do outro lado do rio Camburu então ele é um pouco menos conhecido, mas ele é muito próximo a tudo ainda mais agora que foi feita uma via expressa que você chega rapidinho até a Barra Sun os condomínios mais próximos aí de Balneário Camburu ainda é um conceito de casas muito modernas, condomínio novo e nós temos essa casa aqui que está em estado de zero para vocês terem uma ideia, nós temos aqui vaga para dois carros cobertas e mais duas vagas externas nós temos o hall de entrada aqui e um detalhe bem interessante é que nós temos acesso à área dos fundos pelas duas laterais vamos iniciar então por essa porta de acesso principal que nós temos aqui, uma porta preta coberta com bastante vidro um hall de entrada aí bem imponente e diferenciado como percebemos aqui, uma escada que leva para as quatro suítes na parte de cima embaixo nós temos uma suíte e o restante da área social que eu vou mostrar para vocês agora e reparem nesse detalhe precioso que o arquiteto deixou uma árvore dentro da própria casa nesse caso uma palmeira, né? é isso? vocês me corrigem se eu estiver errado mas ficou muito bacana o visual quando a gente chega quando nós temos um pé direito duplo aqui então coube uma árvore bem grande isso ligado então à área externa com a piscina muito bonita os detalhes então começam por aqui o hall de entrada nós temos nesse ambiente aqui o espaço da cozinha onde já estão instalados os pontos nesse outro ambiente aqui pode ser um hall um pouquinho menor uma salinha de estar esse espaço aqui destinado ao jantar e logo aqui ao lado o espaço ainda para a TV você vê como a gente percebe já os pontos instalados as espera para ar condicionado também já estão colocadas as esquadrilhas num tom mais escuro piso bem clarinho também as paredes num tom gelo, né? muito bacana e você percebe que nós estamos sem luz e ainda assim tem uma claridade muito boa nessa porta de acesso aqui nós temos uma das suítes que fica na parte de baixo e ainda um lavabo tudo uma tela em branco para você deixar do seu jeito mobiliar e decorar conforme o seu gosto nesse outro ambiente aqui nós temos um banheiro de serviço e a área de serviço também que dá acesso ainda para a parte externa no caso de ter esse espaço de jantar aqui fica ligado nessa parte externa com a churrasqueira que nós temos nessa área aqui então você pode servir o churrasco tanto naquela mesa quanto fazer um outro ambiente um outro espaço gourmet aqui fora ficou bem legal esse espaço de terreno nós temos uma graminha aqui ao lado e uma piscina muito bonita gostei das cores tudo isso aqui é uma prainha e lá uma parte um pouquinho mais funda como eu comentei antes nós temos ainda o acesso das duas áreas laterais então se precisar de alguém para cortar grama para limpar a piscina não precisa nem abrir a casa visto então toda essa parte da área social eu quero mostrar para vocês agora as quatro suítes na parte de cima mas antes disso dá uma olhada na amplitude que nós temos aqui nesse pé direito que coisa mais linda e essa é a casa ideal para trazer a família inteira agora no final de ano que se aproxima nós temos as quatro suítes aqui em cima mais aquela suíte da parte de baixo dá para todo mundo se instalar naquele ano novo e curtir em família desse lado aqui nós temos uma das suítes segunda suíte ali essas são similares aqui nós temos a suíte principal e a quarta suíte na parte de cima desse outro lado essa suíte aqui então todas elas tem um espaço muito interessante já com o ar condicionado instalado os banheiros já com o vaso sanitário instalado falta ainda colocar chuveiro box, pia essa outra suíte nós temos esse espaço aqui inclusive se quiser aumentar coloca uma parede de gesso cartonado ali bota uma porta para lá todo esse ambiente aqui pode virar closet e nós temos da mesma forma um quarto bem amplo já com a cama de casal desse lado e aqui nós temos a posição solar ainda pega o sol da manhã banheiro também aqui do mesmo tamanho similar ao outro espera de ar condicionado já instalado e se você é bem espaçoso não precisa de tantas suítes vai aqui uma sugestão minha nós temos essa suíte também muito espaçosa e ensorada você pode colocar uma porta aqui transformar isso aqui em closet e deixar esse outro ambiente aqui apenas para uma cama de casal e aí o casal teria um banheiro para cada um um banheiro masculino um banheiro feminino todo mundo com bastante espaço mas se não for essa ideia e quiser preservar as cinco suítes também tem bastante espaço como a gente percebe e esse banheiro aqui foi destinado então para a suíte principal o diferencial dele que nós temos a espera para dois chuveiros e duas cubas e aproveitem meus amigos que essa casa está nova nós estamos em agosto ainda dá tempo de fazer a mobília e decoração para aproveitar aí o próximo verão a casa tem então 300 metros quadrados cinco suítes vaga para quatro carros o terreno tem 300 metros quadrados o condomínio Vilagem da Barra tem salão de festas e piscina um condomínio bem enxuto mas muito seguro então se você gostou desse vídeo não esquece de comentar se inscrever no meu canal me segue aí nas outras redes sociais eu te vejo no meu próximo vídeo do seu corretor Guilherme Pioga I came from the mud there's dirt on my hands strong like a tree there's roots where I stand oh I've been running from the law hope they won't shoot me down soon try to catch me howling at the moon try to catch me howling at the moon try to catch me howling at the moon I came from the Juli Obrigado.